Nesse filme, você vai conhecer as principais pragas e doenças do coqueiro e os métodos de controle. Já as questões agronômicas da cultura são abordadas em profundidade em outro filme do Centro de Produções Técnicas. Produção de coco, especificamente do coco anão para o consumo de água. São mostradas técnicas de cultivo do coqueiro anão desenvolvidas em diversas regiões do Brasil. Caso você ainda não tenha, pode adquiri-lo ligando agora mesmo para 031-891-7000. As pragas são de relevante importância para a cultura do coqueiro, causando danos durante os diferentes estádios de seu desenvolvimento e crescimento. A FAO, Organização Internacional para a Agricultura, divulgou há quase 30 anos uma lista com 254 espécies de pragas que ocorrem em coqueiros em todo o mundo. Outro trabalho científico, publicado em 1979, chega a apontar a ocorrência de 547 espécies de pragas e ácaros em coqueiros. De qualquer forma, a incidência de pragas e doenças nos coqueirais vem trazendo problemas sérios para os produtores de coco em todo o Brasil. Além da depreciação do fruto, limitando a comercialização, há a questão da baixa produtividade. A ação destruidora das pragas pode ser observada desde o plantio, quando atacam as mudas causando morte, atraso no desenvolvimento vegetativo e retardando a produção de frutos. As coleobrocas, broca do tronco, bicudo das palmeiras, broca do pedúnculo, broca da folha, a lagarta desfolhadora e o micro-ácaro da gema e do fruto, são consideradas as pragas mais importantes da cultura do coqueiro, provocando perdas significativas na produção. Podemos citar ainda as lagartas desfolhadoras, a traça das folhas e a lospilapiques e o gorgulho dos frutos novos ou para os ospoemos obesos, as falsas baratas do coqueiro. E a broca do bulbo, entre tantos outros, cujas infestações podem causar sérios prejuízos à cultura. As pragas dos coqueirais podem variar de importância de uma região para outra, dependendo de uma série de fatores, como as condições climáticas e composição da flora, associada a técnicas de manejo adotadas. Grande parte dos nossos produtores de coco são pequenos proprietários rurais, muitos deles sem acesso às novas tecnologias e a recursos financeiros para investir no controle de pragas e doenças. Mesmo em grandes plantios, o controle deixa a desejar e o uso indiscriminado de produtos químicos, sem orientação técnica, tem causado aumento de custos, contaminação, desequilíbrios ecológicos e intoxicação.